Gente, eu decidi filmar primeiro, tirando o guarda-roupa, teve que desarrumar as máquinas ali e tudo. Mas ó, já tirando, eu não mostrei, né? Meu alarme fez o favor de tocar. Pegou, cortou o vídeo. Assim que a gente arrumar uma técnica de passar com ele aqui, eu volto, tá? Pra filmar como que tá lá na lavanderia. Se não, a gente passa por aqui, ó. O atalho, ó. Vamos passar por fora agora. Eu tive que tirar as luminárias daqui, porque arrancou a fiação. Ah, deixa eu mostrar pra vocês o que que eu carreguei ontem, ó. Tudo dali, ó, pra cá, ó. Essas pedras, ó. Tinha até madeira aqui, mas não sei onde que tá. Ah, é, eu joguei em cima. Bom, vamos lá. Vamos passar por fora. Opa, tem ferragem aqui. Perigo pra cortar o pé. Não, o problema é que esse caminho aqui é tão ruim. Ai. Chegamos. Tá parecendo que vai chover, né? Bom, mas já estamos no outro caminho, ó. Eu até esqueci dele, gente. Mas, ó. Ó, gente. Olha como que a lavanderia ficou. Ó, gente, ó. Aqui é a válvula da BWK, tá? Deixa eu só pôr uma pecinha ali. Opa. Essa pecinha aqui. De amarelo. A válvula dela tá aqui, ó. Que vocês podem ver. Aqui é a placa. Deixa eu ver. Placa. Válvula. E aqui... E aqui é a placa de programação de etapas, agitações, enxágue e de lavagem. Ah, é. O liga-desliga. Ó. Tá aqui, né? Isso daí é o plug dela. De saída de água. Tá desligada. Avança etapas. Achei muito bom ter nessa máquina. Que bom é que ela não fica, assim, duas, três horas lavando. BWK tá ali, tá lavando. A BW... Não sei. Não sei, mas eu sei que BW é alguma coisa. A Ative, né? Brastemp e Ative tá ali. A LCS8 tá ali. E a gente tá aguardando o guarda-roupa passar pra cá. Bom, mas teve que desfazer aqui a instalação de tudo. Ixi. Eita merda, viu? Tanquinho tá lá no fundo. Vai ter que deixar a borrachinha aqui. Caiu da torneira. Eu cacei fuçar, né? Mãozinha de trapo. Bom, mas aqui, né? De dois plugos. Aí, ó. A BWK, ela é de três plugos. Ó, três. Eu vou só tirar esse adaptador daqui. Aqui, ó. Consegui. Ó, três plugos. Então, ele não encaixa ali. Pra isso, tem o adaptador. Aqui, tá faltando só um popó pra descer. Nara, vamos faltar aqui, quer ver? Pronto. Aí, é por isso que usa esse plug. Agora, eu vou encostar pra cá. Bom, mas, ó. A mangueira da bomba dela tá aqui, ó. Assim, ó. Tem o trem aqui, ó. Isso daqui é anti-roedores. Ela não tem aquela placa daqui de baixo. Não tem, não. Só que a LT60, ela produz uso de tela. Eita, nossa. Ó, teve que deitar o guarda-roupa. Ai, ai, gente. E essa risadona que eu dei? Meu Deus do céu. Tá bom. Eu vou ficar daqui, gente, ó. Eu vou arranjar o jeito. Eu vou ficar daqui, ó. Se eu soubesse que teria tirado a placa da BWK. Se eu soubesse tirar, tirar das capinhas, né? Pra BWK até dá. Agora, a cestão ferrada, ela é quase portão, né, Léo? Agora, eu aproveito que eu tô aqui, pego e faço o quê, ó? Levanta o varal. Peraí, gente, que tá difícil aqui. Aqui é difícil. Opa, soltou. É, vamos pensar um pouco. Assim que a gente dá um jeito de passar aqui, gente... Não, eu vou filmar mesmo. Aquele Marcelo que tá ali atrás, vem daí lá que eu vou tirar o portãozinho aqui com a... Deve estar lá em cima da sua estante. Ele tá lá na gaveta. Nas gavetas do armário. Tá? Gente, assim que te arrancar o portão, eu vou... Não tá subindo nada. Daqui eu tô vendo. Eita! Vamos lá. Tá saindo. Tá subindo. Aí, subiu. Tá subindo. Esse é o plano. Galera do meu canal, desculpa, tá, 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 assim, um pouco escuro, porque aqui o tempo tá nublado. Capaz de chover ainda. Vou tirar um pouco de água aqui. Mais devagar do que quase parando. Aquela torneira dali, ela tem borracha relaxada. Aí a água passa pela mangueira e joga na mato. No tanquinho. Aí, ontem, tinha começado até a vazar ali, ó. A água, gente, subiu. Subiu muito. Subiu até aqui, ó. Ela subiu até aqui. Começou a vazar tudo desse canto. Desse canto aqui, ó. Até... Eu até tentei filmar. E é óbvio, né, que eu filmei. BWK, eu tentei também filmar o tanque, né, mas não vou arriscar mais. O tanque é fácil, só que meu celular não tem capinha. Eu não vou deixar com que ele arranhe sua câmera. Porque a câmera desse celular aqui já tá perdendo até o foco, gente. É por isso que eu não tô gostando. Daqui a pouco eu vou comprar um iPhone, tá, gente? No dia que eu comprar, eu mostro pra vocês, viu? Que sacrifício, hein, Léo? Ó, a água, gente. Aí, arrancou. Um já era. Aí. Agora ele sai, gente. Foi na marra, mas foi. Foi na marra, mas foi, gente. Agora eu quero ver como que o Celo vai passar pra casa. Já sei. Ele pula no sofá. Cuidado com o abraço-tempo. Pode ir. Levanta um pouquinho, só que você tem um tapete garrando aí. É... Deixa eu só tirar. É, já olha o lugar de pulir. Pode pôr na frente desse fogão aí no pote. Eu só tô achando que o varal vai agarrar o xixi. É, aí tá levando. Não, vai lá dar uma olhada. Segura aí, Matheus, faz favor. Fio. Pera. Lasce aqui, filhinho, ó. Os dois. Isso. Fio. É, não. É, não. O Matheus já tá carregando. Você quer fazer uma... Toma, vai ele pra cá? Espera aí, Matheus. Pra nem pegar o... Mas que fica na parântica... Entendeu que não é? Não tem um desconto, né? Ô, gente. É, não soubeu. Ops! Escapuliu da minha mão. Não. Não, não, meu filho. Unidos de novo. Vocês gostaram, gente? Aí, ó. Tem mais uma gorda aí. Nada. Ó, gente, ó. Olha que marra que vai ser. Nossa, pai do céu. Aí, agora sim. Ô, Marcelo, você já imaginou como é que você vai sair daí, né? Sai primeiro, então. Cuidado com a máquina de sua esposa. A porta livre aqui, essa que for. A porta. Aí, meu cara. Agora só. Ai! Eu vou desarredar os trem depois. Eu, aí, meu cara. Pra pegar as portas que tá ruim, né? Não, não tá não. Porque as portas eu não vou pegar, não. Eu vou levar assim. Vai levar assim. Vai deixar assim. Qualquer jeito, agora que fizer. Meu Deus do céu. Que sacra que vai ser. Tá muito bom assim. Gente, Deus que abençoe vocês. Tá muito bom assim. Se tiver que me pisar, foi um salto fino que eu gosto, viu? Não é? Eu tenho salto fino. Eu tenho. Eu vou ver porque nem vou. Ai, ai. Eu vou filmar aqui um pouco, gente. Da BWK. Porque antes, deixa eu levar essa pecinha lá pra dentro. Ó. Engarrou. Chegamos. Essa pedrinha vai aqui. Eita merda. A cara dali, eu acho o pote dela. Cadê o pote? Eu acho depois. Treze minutos de gravação. Pra você que não tem lugar de drenagem, serve pôr a máquina assim, ó, pra jogar água fora. Aqui tá um pouco da BWK. Ok. Joga aqui o fio da água pra dentro, ó. Mas, ó. Multidispenser. Tá limpo. Deixa eu pegar aqui essa toalha. Ops. Deixa eu tirar esse resíduo de amaciante. Que eu odeio máquina com resíduo de coisas pra limpeza. Pra quem não conhece, se você... Eu vou mostrar aqui agora. Deixa eu enxugar aqui. Deixa eu enxugar aqui. Peraí, gente. Bom, gente. Aqui, ó. Já tá aqui, ó. Limpinha, né? Abrastemp. Só que ainda falta a limpeza de cesto dela, né? Que eu não consegui fazer. Mas ela tá aqui, né? Assim. Lavadora excelente. Os tirantes. Olha lá. Eu vou tentar focar. Olha lá o tirante, ó. Há um tirante ali, gente. Olha lá. Há um tirante. Não dá pra focar muito bem. Eu vou tomar o cesto dela aqui. Ah, gente. Se ela centrifugar aqui, ela sai andando. Ela sai andando e acaba com... Com a mecânica dela. E o bom é que a tomada dela vai poder ficar aqui. Por quê? Tem esse lugar aqui, ó. Que é a tomada passa e fica lá dentro. Bom, fora isso. Temos... Programas. Brastemp 12. Temos a... A etapa... As etapas. Temos o nível de água. Agitação. Enxágua. Liga, desliga. Molho, maior e avança e etapas. Aqui, ó. Avança e etapas. Na LCS não vai dar porque eu... Mas, gente... Eu vou mostrar aqui no filtro. Ó. Olha como que faz falta uma limpeza, ó. Ó. Eu odeio esse filtro, gente. É plástico. Olha só o que que causa de tanta... De tanto sabonho em amaciante, ó. Quando você fala... Minha máquina tá sujando roupa. Minha máquina tá sujando roupa. Olhou entre o filtro catafiapos. Tem que ir lá no mercado e comprar ou água sanitária ou então lavar máquinas biju. Você põe ela, por exemplo, aqui, ó. E é aqui, ó. No Brancas. Põe ela aqui no molho uma hora. No programa molho. Nível alto. Agitação normal. Qual que é a agitação? Já tá no jeito aí. Só que a... Só que a agitação tem que ser ou normal ou turbo. Não pode ser delicada. Enxágua. Extra, tá? Que aí ele tira o resto que sobrou. Aqui também tem que ter o molho uma hora, gente. Agora eu vou pôr elas aqui no lugar, viu? A BWK tá gostando da dança. A LCS, ó. Tá aqui. A BWK tá com roupinha aqui de molho. Ah, e a placa dela caiu de novo. Que bosta. Ai, as plantas. Pegar aqui. Consegui. Aqui, eu vou deixar aqui. Não vai parar mesmo. Depois eu arranjo uma porca ali e vou adaptar ali. A LCS tá com água aqui. Eita. Dá pra esperar? Saco. Derramei a água toda ali. Nós não estamos com o pai na porca. É. Ninguém com o pai na porca. Bom, daqui a pouco, gente, ó. Bom, mas a BWK já tá aqui no seu lugarzinho. Na verdade, já até aqui, mais ou menos. Ela fica até lindinha, gente. E vamos instalar novamente. Primeiro o tanquinho. Opa, vó, vó, vó. Falta essa borracha. Eu tô olhando aqui se ela tá aqui. Por quê? Ela caiu? Caiu. Tem que olhar. Não, é aqui, ó. Ela veio aqui, ó. Ela tava aqui colada. Tava aqui colada. Tava aqui colada. Tava aqui ganho de doido. Ó, larga ela aqui que ela tá aqui. Eu sei que é. Só quero ver. Ó, até larguei filmando. Aliás, eu que quis, né? Eu que deixei filmar. Ali tá enchendo. Ó, vó, por acaso, você não viu? Aqui, ó. Aqui o que sua máquina tem pra levantar. Dá licença. Dá licença, que eu não gosto de ver maquina. Porque eu fico nervosa. Fala licença. Olha ela ali. A tampa dela ali. Dá licença. Que eu fico bravo. Eu tive boa ideia de ter... Deixa eu ver se ela daqui. É. Aqui. 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 Tá nem procurando. É, não. Matheus, você fica numa preocupação. Que coisa mais fácil com a máquina aqui. A gente fica preocupado com nada, não. Olha lá que tá me chamando. Atende pra mim. Não põe e não fala nada. Nojete. O tanquinho começou a vazar água. Quem tá fazendo xixi no chão? LCS, né? Pode sair pra lá que eu não quero que eu mora em minha casa. Pode subir pra lá. Eu queria ver se esse top aqui fosse no baixo. Que aguas? Já sei. Já sabe, mas ninguém me ajuda. Sabe. Eu sabia que era a mangueira de tanquinho ali. Sabia, mas não faz nada. Ah, mas vai saber eu? Eu achei que era a entrada de água dele ali que arrebentou. Ou então a mangueira que soltou de novo. Hã? Nunca vi. Mãe, gente. A LCS. Que doideira. Ela começou a fazer xixi no chão. Desculpa o barulho, tá? Já vai pra 20 minutos. Minha memória não tá cheia, então aí dá pra postar. Eu vou pôr aí. Vídeo de sacrifício na descrição do título. Eu vou ter que planejar fazer a limpeza de sexto da Brastemp, dessa BWK12. What? Foi pra lá. Desculpa com isso. Gravação desses estrangeiros, só isso que você falou. Você que me mandou ficar aqui no cerco. Seria muito bom se eu tivesse um bueiro aí, que ia puxar toda a tua água. Não vai sair aqui enquanto o chalute vai acontecer. Você vai fazer uma lameira lá pra dentro de casa, que é um beleza pra limpar a sua água. Ninguém me ajuda. Eu sou assim. Bom, pelo menos o tanquinho já ajudou fazendo xixi no chão. E já lavou, né, sua lavanderia. Eita, nossa. E não é só lavar, não, né? Ele fez cocô também no chão. Ao invés de xixi, ele fez cocô também. Tem pelinho no chão. Quer dizer que o cota-fiapos dele tá ruim. Gente, eu vou ficando por aqui, tá? Ai, já deu pouco espaço de armazenamento, gente. Então eu vou ficando por aqui, tá? Esse foi o vídeo e fui. Ah, dá o gostei, tá? Depois eu vou fazer a live da BWK12. Então é isso, gente. Dá o gostei, inscreva-se no meu canal, ativa o sininho, para que todas as notificações cheguem para você. E é isso, gente. Tchau!